Música Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o cantor sertanejo Renner bate em outro veículo estacionado em uma rua da zona sul de São Paulo. No vídeo é possível ver um Uno estacionado em frente a um prédio. Neste momento, uma BMW preta, guiada pelo cantor, vem em alta velocidade e bate na traseira do veículo, que vai parar em cima da calçada. Repare que mesmo após o acidente, Renner não para o carro. Após a batida, ele acelera e foge do local, mas não consegue ir muito longe e é detido pela polícia logo depois. A colisão que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2014 é o segundo acidente provocado pelo cantor, sendo que ele atropelou e matou um casal em 2001 no interior de São Paulo. Além de estar embriagado, Renner estava com a carteira de habilitação vencida e não tinha permissão para dirigir. Pagou fiança de 10 mil reais e vai responder ao processo em liberdade.